Oi pessoal, tudo bem? Eu sou André Farias, professor de teatro adulto nas oficinas culturais de Jundiaí e essa é a nossa vigésima aula. E nessa aula a gente vai continuar falando sobre o palhaço. Claro, tem muito a dizer sobre essa pessoa, esse ser, essa energia que pula, que pulsa, que está dentro da gente, que interage, que não morre, que vive, que faz rir, chorar, que é poético, que é crítico. É tanto para dizer desse palhaço que hoje a gente vai continuar falando dele. Lembrando que na aula passada a gente falou um pouco sobre o palhaço, demos aquela pincelada. Então antes dessa aula, volta lá na aula anterior, tá? E aí? E aquela questão? Quem é você? Conseguiu pensar sobre isso? Por que eu estou perguntando isso? Porque o palhaço é você. É você expandido? É você retraído? Ainda mais hoje, né? Quem sou eu? Dentro desse momento que a gente está vivendo. E relembrar um pouquinho o que eu falei na última aula, que existem diferentes palhaços. Melancólico, romântico, bufão, Trump, mendigo. Por falar em bufão, o Luan Silva, que é um professor daqui das oficinas culturais de Jundiaí, está dando oficina sobre bufão. Corre lá na aula dele, dá uma olhadinha. É diferente. Todo palhaço, ele tem um envolvimento com a plateia muito sincero. Ele tem um envolvimento com a plateia de verdade. Dificilmente ele está com alguma personagem. Na sua família, você deve perceber que um é diferente do outro. Seu pai é diferente da sua mãe, que é diferente do seu irmão, que é diferente da sua irmã, que é diferente do seu vizinho, enfim. Isso é uma característica muito individual. E o palhaço carrega isso. Só que na palhaçaria, a gente fala muito de dois, que é o Branco e o Augusto. Que é para justamente ter esse jogo entre esses dois palhaços e que cause riso na plateia. Muitas vezes choro, muitas vezes, meu Deus, eu já me vi nessa situação e agora ele está ridicularizando isso. O palhaço é o palhaço, é o seu ridículo, é o seu mais ridículo que você tem dentro de você. A gente tem ciência que na palhaçaria, as aulas que envolvem o encontro desse eu, ela é muito diversificada, divertida, ritmada. E ele sempre coloca a gente num momento que a gente nunca está esperando. A gente fala que eles jogam a gente na fogueira. E aí, como é que a gente sai disso? Existem dois tipos de palhaço que a gente estuda, que são os mais falados, que é o Augusto e o Branco. É o tipo mais conhecido no Brasil. É extravagante, absurdo, pícaro, mentiroso, surpreendente, provocador. Representa a liberdade e a anarquia, o mundo infantil. Já viu alguém assim? Já viu algum palhaço assim? Diversas lendas coincidem a fazer nascer o palhaço no circo Rens de Berlim, em 1865. Encarnado por um tal Augusto, um moço de jeito enfadônio e beberrão, de onde vem o nariz vermelho. Diz a lenda que ele era um criador de cavalos. E um certo dia, como era alcoólatra, entrou no palco bêbado. Como as pessoas na Europa costumam ser muito brancas, quando bebem, avermelham o nariz e as maçãs do rosto. Muitas vezes, que deriva-se daí o nariz vermelho e a maquiagem. É esse o espírito do Augusto, brincalhão, e que faz bastante algazarra. Ainda na mesma lenda, disse que o companheiro do Augusto entrou para tentar tirar o amigo do picadeiro. Sóbrio, tenta de todo jeito fazer o amigo se regrar. É daí que se acredita que nasceu o branco. É o inverso do Augusto. Também chamado de cara branca, pierrot, enfarinhado, esperto ou sério. Em vários circos do Brasil, ele é conhecido como escada. O tipo nasceu na Inglaterra em meados do século XVIII, costumava aparecer maquiado de branco e vestido num elegante vestido brilhante. Seus trajes são seu grande diferencial. Já que sua elegância revela um clown aristocrata. Que, quando contracena com outros palhaços, toma o controle da situação. Você já viu algum palhaço assim? Quando há o jogo entre o Augusto e o branco, é risada prometida. Isso vem surgindo conforme você vai se descobrindo, fazendo as aulas, fazendo os cursos de palhaçaria. E o mais interessante é que também, além de você perceber que você pode ser o Augusto ou o branco, você também começa a entender sobre maquiagem, sobre figurino. A gente tem, hoje em dia, muitas maquiagens. A gente tem como a gente exercitar essa maquiagem em casa. Por exemplo, a minha sobrancelha era muito grande. Sempre foi. A minha bochecha sempre foi muito pra frente. Então, a minha maquiagem de palhaço, eu exagero na sobrancelha. Pra maquiagem do palhaço, você pode usar várias coisas. Só não usa pasta de dente, que uma vez eu usei e foi bem desastroso. Arde demais. Tem uma pasta que se chama Clown Makeup, de várias marcas. Geralmente a gente usa ou um pincel ou uma esponjinha e a gente vai passando no nosso corpo. A gente vai começando a criar esse palhaço. É um estudo muito gostoso esse estudo da maquiagem. Eu vou passar só um pouquinho aqui pra vocês perceberem como ele marca o nosso olho. Claro que tem uma certa sequência, tá? Eu começo fazendo a sobrancelha. Como eu disse pra vocês, a minha sobrancelha é muito grande. Então, o que eu faço? Eu aumento a minha sobrancelha. Tem gente que nem mexe na sobrancelha. E aí eu pinto. E assim vai surgindo a maquiagem do seu palhaço. Nossa, André, e pra tirar essa maquiagem, como é que eu faço? Bom, também no mercado hoje em dia tem demacelantes, tem vários produtos, né? Um lencinho umedecido. Aqueles que usa no bebê. Ele sai também, dei uma olhada. O legal é você se divertir. Eu tive vários cursos de palhaço e um deles alguém me disse. Põe o nariz e encontra a sua roupa. Abre seu guarda-roupa com o nariz. E procura. Pode perder aí dois, três dias, que na verdade você vai estar ganhando. E todos os dias você vai encontrando uma peça e compondo seu palhaço. Aproveita esse momento que você está em casa para estudar mais sobre eles. Você pode procurar Relia, Carequinha, Carlitos, Bozo, Tiririca, Torresmo, Patati Patatá, Piolim. Enfim, são diversos palhaços que estão aí para você assistir, para você aprender, para você colocar o seu lado crítico. Gosto legal. Tem o Circo Vox, que é o circo que eu trabalho, que a gente tem vários espetáculos na internet, vários trechos de espetáculos na internet. Dá uma olhadinha lá. O palhaço está sempre aí, disposto e aberto para trocar, para interagir, sem medo de ser feliz. Os quatro rudy lata. decir concretizando chevaux de espetáculos na internet. 決ão da sua vida. Esper, esper. Não, ela chega让 ela sempre. Essa é demanda. Professor do У Coë Coëco na verdade? C'est mon frê Écoute, eu fiz a apresentação Os morceaux de música que nós somos É meu frê Madame, a moi C'est mon frê Mademoiselle, Messieurs Maintenant, nous allons jouer Une sélection C'est mon frê Une sélection de música moderne Américaine Mettez attention les saxophones Allez, ça y est? Mettez attention, pepi Mettez attention Allez, si Allez, si Allez-y! Ah! Ah! C'est monflé! Então, atenção, Pepe! Um, dois, três! Quatro! Psss! Olha, olha, olha! E comece, hein? Um, dois, três! Pas quatro! Pas quatro, oui! Um, dois, três! C'est monflé! Ça va, Pepe, hein? Un, deux, trois! C'est monflé! Ça va! Un, deux, trois! C'est ma soeur! Mais non! Ah! 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 C'est monflé! Ah! Ah! Oh, Pepe, allez, prends les guitares, hein? Tiens, allez, ça, s'offre! Et voilà, ça! Et maintenant, nous allons jouer une musique à mort lesquelles! Exactement! Allez-y, merci! Ah! Ah! Alors, ça y est, Pepe? Oui! Attention! Merci beaucoup! Allez-y! Merci beaucoup! Allez-y! Allez-y! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL